Serginho faz o passe, boa bola pro Neto, na saída do Marcos Aníbal, foi o gol! Neto Berala do Atlético! Começa com o Tardelli saindo da área pra jogar no meio, deu o drible no Valdívia, Serginho faz o lançamento, o Neto Berala aparece ali entre o Danilo e o Fabrício, o Fabrício tinha saído pra dar combate, na saída do Marcos, Neto dá um tapa na bola! Se apresentou bem o Leandro, passou, cruzamento do Leandro, opina! Gol! Neto Berala! Confusão na área do Vitória, insistência do Atlético, confiança no empate, Neto Berala! Que jogada do Leandro! Levantamento no jeito para o Obina, Viafra soltou nos 10 do Neto Berala, que bateu no alto! Obina de cabeça, rebote, Neto Berala! 2x2! Jogo empatado na Arena do Jacaré, tudo igual, o Atlético perdia por 2x0! Diego Souza, bola para o Neto Berala, cara a cara, Zé Carlos Burali, Berala! Gol! Gol! Você revê o lance, a enfiada de bola feita pelo Diego Souza, Neto Berala! Gol! Tentou dar uma puxadinha, tenta sair da marcação, está tudo muito confuso, chegou o Bina, arrumou o pé esquerdo do papel, espetacular a defesa do goleiro, gol do Galo, Neto Berala! Primeiro a defesa do Bruno na finalização do Obina! Olha a confusão ali, ó! Mas aí o Neto Berala coloca na rede e faz 2x0 para o Atlético! Bola tocada para o Neto Berala, que é muito rápido, driblou, levou para o pé direito, bateu e desviu! Gol! Neto Berala, do Atlético! Olha o Neto Berala na área, dominou, a zaga falha, ele insiste na jogada, leva para o pé direito! Gol! De novo, Neto Berala, do Atlético! Tardelli que já fez 3 gols, está ali ao lado dele querendo. Neto Berala recebeu, tentou passar pelo Fábio, tocou para o gol! Gol! Neto Berala, do Atlético! Neto Berala dominou e cobriu o goleiro! Gol! Neto Berala! Com o Renan Oliveira, o Atlético chega bem, Neto Berala emendou! Gol! Neto Berala! Gol! O Atlético chega com o Jovem, sua bola sobre o gol! 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 Neto Berala, do Atlético! Vibra o torcedor na arquibancada do empatingão! Berala beija o escudo da camisa atleticana! Neto Berala, 17 às costas! Gol! Meto Berala para o Atlético! Segundo escanteio para o Atlético no jogo, vem a cobrança, a bola por cima, o desenho! Gol! 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 Do Atlético! Daniel Carvalho! Fez o cruzamento, Neto Berala! Tava valendo! Tá! Na rede! Gol! E é do Atlético Mineiro! Neto Berala, de cabeça, deixa tudo igual aos 31 minutos! A zaga do Bahia ficou olhando, Neto Berala acreditou, Marcelo Lomba ficou paradão no lance! Ela foi ganhar o cantinho do goleiro do Bahia! Jonathan Zobina já pediu Neto Berala! Cara a cara com o goleiro Flávio bateu no canto! Gol! Gol! Neto Berala! Acabou de entrar Neto Berala! Contra golpe rapidíssimo do Atlético, Jonathan Zobina! Atu a cabeça e viu Neto Berala invadir a área do América! Buscou por dentro a jogada com o Bernardo, o Bernardo lançou para dentro da área, a Berala Vem a batida! Gol! Do Atlético! Neto Berala! Na arrancada do Atlético Mineiro, a torcida vai o delírio aqui na Arena do Jacaré! Bernardo abra... Olha a metida de bola do Bernardo! Neto Berala lá pelo meio! Já já vamos tirar dúvidas se ele estava em posição legal, mas ele dominou bonito no peito e na saída do Deola! Na marca de 37 minutos, o Atlético Mineiro abre o placar na Arena do Jacaré! Neto Berala com direito a pose para as objetivas! Olhou para a grande área, fez o cruzamento por baixo, a bola passou! Neto Berala! Gol! 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 É para enlouquecer o torcedor na Arena! A bola chegou para o Neto Berala, bateu firme com a perna direita no cantinho! Não deu para o Vanderlei! O Atlético sai na frente! Todo mundo na defesa! Neto Berala passa pelo primeiro! Já chega o segundo! Neto Berala recebeu na área, bateu cruzado, o toque! Gol! Berala do Atlético! Aos 28 minutos, na jogada do Neto Berala pela esquerda, o torcedor do Atlético finalmente solta o grito de gol! Berala tocou, recebeu na frente e a bola entrou chorando, chorando! No passe do Wesley para o Berala, ainda tentou tirar quase em cima da linha o Pedro, mas a bola morreu dentro do gol! Outra boa jogada individual do Neto Berala que vai para cima e entrou na área, agora sai! Tocou no canto! Gol! Um bonito gol de Neto Berala, do Atlético! Guilherme na frente, Berala, está valendo, bateu! Gol! Berala! Berala de novo! Gol! Batendo com consciência no canto! Aos 6 minutos, Marcos Rocha manda a bola para Neto Berala dentro da área! O atacante surpreende a defesa esmeraldina e completa para o fundo da rede! O galo sai na frente! Agora, Atlético Mineiro 1, Goiás 0! Neto Berala! Neto Berala! Garbo César, calcanhar para o Berala! E o gol! Galo César, calcanhar para o Berala! Galo César! Galo César, calcanhar para o Berala! Sensacional! O Neto Berala faz o terceiro! Que categoria do Berala! 43! Faz o lançamento para explorar a velocidade do Fernandinho! Toca a bola para dentro para o Neto! Neto Berala! Gool! Gool! Do Atlético! Neto Berala! O torcedor do galo vibra! O contra-ataque é do time do Atlético a posse de bola! O toque por todos os ângulos para você curtir! Aula de contra-ataque é assim, ó! Que bola do Fernandinho! O Galo vai fazer o gol da virada e eu quero ver! Olha a bola na grande área, passando por todo mundo! O Berala caça! 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 Galo! Galo! Nós somos do que eu perdi no primeiro! Luta lá o Tardelli na ponta direita ainda, é um guerreiro! O Tardelli está muito bem fisicamente, vem para o campo de ataque e tocou! Para o Berala! Caça! 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 Tardelli! Nós somos do que eu perdi no primeiro! Depois da linda jogada, jogada de vontade do Tardari na ponta direita Ele luta muito, chegou na linha de fundo A galera pediu, o Berola entrou e de letra de calcanhar Meteu pro fundo do barbante, faz um golaço no orto Olhou pra Alergena, vai que ele gola, começando Mas gol, 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 mas gol Gol do galo Vento, Berola, Berola, dono da 11 de cabeça, fez a festa da massa Guilherme meteu, bola na área, o desvio pra fora, Berola, caça Caça, 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 caça Galo, galo Pé do galão da massa Perola, perola, perola Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho